Música Fala galera do Negri Club, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari aqui mais uma vez, trazendo uma review novamente de O Rojo da Gênio Dessa vez é o Starflux Dá uma olhada aqui, mais fundinho, parece o Duca Eu vou falar pra vocês minhas primeiras impressões Eu nunca tive um fúnel Duca Mas pelo que eu percebi desse aqui O pino central dele é bem baixo em relação a borda Como vocês podem ver assim, olhando só a borda Não dá nem pra perceber, o pino central tá bem abaixo O que eu achei meio complicado, o furo do pino central achei bem reduzido Tá? Bem reduzido mesmo Outra coisa que eu achei um pouquinho complicado desse Rojo É que ele é liso por dentro Não sei se dá pra ver direito Ele é liso por dentro, não tem aquele acabamento Que dá uma aderência na borracha e tal Mas isso não dificulta nem um pouco É um pouco chatinho Mas não é aquela coisa impossível de colocar É só achar uma borracha adequada e vai de boa Bom, em relação ao Calude Que no outro Rojo da Gênio que eu fiz O vídeo não dava Esse aqui encaixa, como vocês podem ver Deixa eu só puxar aqui Encaixa certinho Só vai sobrar mesmo Essa bordinha dourada aqui A dourada, prateada Desculpa, essa bordinha prateada Que não interfere em nada O que importa é esses ventes aqui E as bolinhas Beleza? Então Outra coisa que eu vou falar pra vocês Eu vou preparar um fumo da Masaya também hoje Pra mostrar pra vocês que é o Chocococo A princípio O objetivo dele é pra ser de prestígio Eu já fumei alguns Rojos Eu achei bem interessante Resolvi trazer pra eu falar pra vocês Ele vem nesse pacotinho aqui Que parece aqueles pacotes novos da Miso Ou alfáquer Só que um pouco mais resistente Deixa eu abrir aqui E preparar já E mostrar o hot pack Nesse Nesse Roche da Gênio aqui Por mais que esse Roche da Gênio Seja Um pouco Como eu falei Que tem o pino central meio pequeno Aquele furo Eu não senti restrição nenhuma Bem tranquilo O cheiro do fumo Cara É bem É aquele chocolate bem artificial Assim Você pode sentir o chocolate bem artificial E um pouco Um fundinho de coco Eu achei bem pouco Apresente o cheiro do coco Mas o chocolate é bem artificial Como a gente encontra Naquele A Chocomenta Da Naacla Entre outros fumos Que apresentam o chocolate bem artificial Eu vou preparar aqui No Star Flux E vou utilizar esse garfinho aqui Eu não cheguei a mostrar o corte do fumo Vamos lá Vou dar uma olhada aqui Como vocês podem perceber O corte é Bem próximo daquele miso novo Não tem muito Muita diferença não Daquele miso novo Eu preparo ele assim Mais solto Eu vou soltando devagar Opa Rapaz Tá caindo tudo aqui Deixa eu fazer direitinho Uma soltada É melhor pegar na mão É bem Dá pra sentir o cheiro de longe Disso aqui Cara Tô segurando aqui na frente Tô conseguindo sentir O cheiro daquele chocolate Artificial E o coco Como é bem Cortadinho É bem fácil de preparar Eu só solto ele aqui em cima Dou uma ajeitada Pra não Não ficar batendo no alumínio E não ficar muito alto Porque eu achei que o rocha É bem econômico Viu, cara Por mais que ele seja fundo Ele é pequeno Então ele é bem econômico E fica E fica Pode ajeitar aqui Fica assim Peque simples Tranquilo Eu vou Colocar o alumínio E já volto pra fazer a furação Fala galera Voltei aqui Mas como ocorreu imprevisto com a câmera Eu saí aquela hora Falei que ia voltar colocando o alumínio E mostrar a furação Eu fiz o seguinte Eu busquei Eu tive que sair pra buscar um negócio Pra limpar minha mão Porque eu tinha feito a brilhante ideia De botar o fumo com a mão E não ter nada próximo Eu tive que pausar Então Eu voltei Com o alumínio já colocado E com a furação já feita Que ficou assim Simples Três anéis E um furinho pequeno Entre cada Cada furo grande Dos primeiros dois anéis Coisa bem simples Porque Creio eu que funciona melhor Mas então O rocha é um pouco mais fundo Dá pra fazer fundo mais sensível E eu optei por alumínio Porque esse Masai aqui Pelo menos pra mim Ele demora muito Pra pegar no calude Demora muito mesmo Então Eu achei mais rápido E prático Mostrar no alumínio E mais uma novidade Que eu trago pra vocês É aqui ó As piteiras de vidro Do Fabrício Skirchoff Que ele tá fazendo Uma galera já tá comprando Na Thunder Pro V2 Como que ela cabe na Pro V2? Assim ó Tem A piteira em si O calibre Do handle Que é enorme E o que que eu coloquei? Uma borracha grossa De vedação Tá sujinha Coitado Mas tá funcionando Uma borracha grossa De vedação Coloca Aqui embaixo A piteira resistente Bem tranquila De manusear Não tem perigo De quebrar tão fácil Encaixou aqui ó Tá feito Não tranca nada O fluxo Excelente também o produto E vou colocar o Roche No Arguilha aqui Pra apresentar a vocês Esse setup As Marana Big Soul Jumbo Pro V2 Piteira de vidro E o Roche Star Flux Da Genia Beleza? Eu já volto com os carvões Valeu galera Fala galera Voltei fumando aqui Tô fumando faz uns 5 minutos No começo Como falei pra vocês Eu acho que ele é meio complicado Porque ele é liso por dentro Então eu tive que trocar A vedação Coloquei a borracha Um pouco mais grossa Mas tá funcionando São 3 carvões de arre Aí em cima E eu vou dar uma puxada Aqui pra falar pra vocês Em relação ao gosto E o cheiro da fumaça Muda também Em relação ao cheiro do fogo Eu tô fumando Há pouco tempo A fumaça ainda não tá Muito grande Mas ela é uma fumaça Em uma boa quantidade Pelo menos pra mim Bem tranquilo Uma fumaça grande E não é tão densa Quanto os outros fumos O gosto dele puxa bastante Pro chocolate Só que o gosto Chega a ser menos artificial Do que o cheiro O gosto é um pouco mais leve E dá pra sentir Um pouquinho de Um pouquinho de Coco assim No cheiro da fumaça Também eu sinto mais o coco Do que no próprio cheiro do fumo Em relação a duração dele Nesse rocha Ele tem durado Praticamente o mesmo tempo Do carvão Quando o carvão acaba Ele já tá praticamente Todo preto Quando eu tiro o alumínio Bem tranquilo Dá em média Uma hora Uma hora e dez Uma hora e dez Pra quinze Mais ou menos Uma duração Que pra mim é boa Pra quem gosta de fumo doce É uma boa pedida Depende do paladar da pessoa também Varia de uma pessoa pra outra Mas eu achei bem interessante o fumo Eu gostei É bem próximo Do que ele Do que ele se propõe a ser Que é prestígio É um gosto bem Bem próximo assim Não tão presente Quanto Comer um chocolate Obviamente Mas de qualquer maneira Vale a pena E pra vocês Que estão em dúvida Comprem uma caixinha De cinquenta gramas Pra experimentar Que Acho que Quem gosta de fumo doce Vai gostar bastante Realmente Não pegou ainda a fumaça Mas é isso aí galera Só pra falar pra vocês Que Roche Pra mim Bom pra caramba Só tem aquele único defeito Que ele é liso por dentro Eu acho que O pino dele central Ser Ser De um calibre menor Eu creio que Não influencia tanto Na puxada Achei bem tranquilo A piteira Fantástica Achei bem legal O efeito que ela dá Quando fica com fumaça dentro Quando tá fumando O fumo Que a fumaça é Maior Fica toda branca É bem bonito De ver É bem interessante Comprar uma piteira dessas Ele tem dois modelos Que eu me lembre É uma Mais comprida Pra colocar na Thunderlight Na Clear Na Brazuca Que tem mais ou menos Média Acho que Trinta centímetros Vinte e cinco Trinta centímetros E tem essas piteiras pequenas Que é pra quem gosta De usar o handle Com a piteira E é isso aí galera Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti